E esse, esse, satisfação, roupas no varal aqui, tudo nosso, mostrando que a simplicidade está em nós, certo? Dá um play aqui no loop aqui, vamos fazer uma brincadeira de scratch, certo? Boa noite em si, tudo nosso, satisfação maior, sua voz de baixo, que é o rap, é o rap, é o rap, não está assim na hora, a gente chega e manda três, baroqueiro de verdade, de atitude, de proceder, eu sei, tô pensando qual será, conversa aqui, vai chegar agora pra poder improvisar, mas se não vier, não tem problema não, a gente chega assim na fé, tô ligado, mandando um outro set, baroqueiro do outro lado, vou, eu vou fazendo aqui o meu free, vim lá de CAETEC, lembro bem, era moleque, então descalço os pés pelas ruas de barro, cheguei aqui em São Paulo, pode partir um sarro, rolei, então era só 93, antes da copa que eu lembro de vocês, era esse mesmo, Brasil, munido, baroninho, hoje diz o meu free, vim lá de CAETEC, lembro bem, assim, eu vou desistir, isso nem cabe a mim, mandar uns versos simples pra não resistir, ei, eu tô aqui, já falei, é foi demais, agora eu vou mostrar que meu escape, eu sou sangue, aprendendo com os verdadeiros monstros, o delegrito de E vários outros no desconto, eu tô ligado com uma Pronto também Andando aqui, eu gostarei de uma LG também E aqui, eu gostarei de um vídeo 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 Tchau. 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 Tchau.